O Dom Frei João Mamé de Filho, Bispo da Nossa Diocese, completa hoje 14 anos de ordenação episcopal. Sua posse como Bispo Auxiliar de São Paulo, região da Lapa, foi em 19 de julho de 2006. Foi nomeado como Bispo da Diocese de Humorama no dia 24 de novembro de 2010 e sua posse foi em fevereiro de 2011. Aos 68 anos, Dom João foi recebido pelo Papa Francisco durante a visita Ad Limina Apostolorum do Episcopado Paranaense e participou também da celebração da missa na cripta da Basílica de São Pedro, junto ao túmulo do apóstolo. Hoje, João Mamé de lembra de todo o trabalho que desenvolveu durante a vida, praticamente inteira, dedicada à Igreja Católica. Rosas e espinhos. Não existe espinho sem rosa, nem rosa sem espinho. Esse é o elementar da experiência cristã. Aquilo que a gente diz depois da consagração, na missa. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição vindo de Senhor Jesus. Esse é o elementar da existência cristã. Anunciar a morte e a ressurreição de Jesus. É como dizer, a gente, acho que até podia trocar essas palavras e dizer, anunciamos os espinhos e proclamamos as rosas. Então, isso é essencial. Computador é uma coisa tão complexa para quem não entende, como eu que não entendo. Mas dizem que o princípio elementar é simplicíssimo, né? Assim, ligado, desligado, aceso, apagado, aceso, apagado. Conjunto de aceso e apagado. Conjuntos de conjuntos de aceso e apagado. Conjunto de conjuntos. Sistemas de conjuntos. Sistemas de... E assim acontece, se dá, o computador. Pois a vida cristã não é nada diferente. A igreja, seu princípio fundamental, também é muito simples. É espinho e rosa. Morte e ressurreição. Em cima disso que se estrutura. Em cima disso que se embasa e que se fundamenta a igreja. E cada vez é essa a experiência que alimenta. Rezem por esse bispo que hoje faz 14 anos. 14 anos de episcopado. E que Deus abençoe vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito.